Em Salve-se Quem Puder, Luna descobre que Theo é filho de Helena e se assusta. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Salve-se Quem Puder. Luna, terá uma grande surpresa em Salve-se Quem Puder. A jovem vai se tornar garçonete do Empório Delícia para ficar mais próxima de sua mãe, Helena, mas não imaginará que ela também conhece Theo. Ao ver a ricaça chamar o rapaz de filho, Luna ficará muito confusa e não saberá o que fazer. A mocinha começará a trabalhar em um dos restaurantes do local para descobrir por que foi abandonada na infância pela mãe. Num dos primeiros dias de trabalho, ela se deparará com Theo, que levará um tombo. A princípio, os dois não vão se reconhecer, mas Luna o socorrerá, e os dois começarão a conversar. Ele falará sobre como salvou uma moça de morrer afogada num furacão no México, e a protagonista saberá que ele é a pessoa que foi seu anjo da guarda. Mesmo assim, a mocinha não vai revelar nada e manterá segredos sobre sua verdadeira identidade. Em outro dia, Luna estará trabalhando como garçonete no restaurante italiano do Empório Delícia e servirá à mesa de Helena. A empresária a reconhecerá como a moça que desmaiou na inauguração de sua linha de chocolates e perguntará o que ela faz ali. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no Ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.